Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou em Paramaribo, capital do Suriname, da sétima reunião ordinária do Conselho dos Chefes de Estado e de Governo da União de Nações Sul-Americanas. A Unasul foi criada em 2008 e tem como objetivo ampliar a articulação nas áreas cultural, social, econômica e política entre os 12 países da América do Sul. Durante a reunião de cúpula, a presidenta Dilma Rousseff falou aos chefes de Estado. Acompanhe. Quando você vê a parte de apresentação, você aumenta a legitimidade. Então, concordo que ao colocar parlamentares bolivianos, chilenos, equatorianos, paraguaios, bolivianos, enfim, argentinos, uruguaios, que é de Almaro, Almaro está ali, uruguaios, tudo isso significa uma representação cada vez mais forte. E, obviamente, do nosso, aquele anfitrião que nos recebeu também, também, isso será importante para todos nós, para cada um dos nossos países. Eu acredito que será importante também para o Brasil, né, acabando no Brasil. Então, essa proposta de fazer o grupo de trabalho, ela tem como objetivo o seguinte, esse projeto está em fase que a gente chama de conceitual, ele é um conceito. Ele terá de ser desdobrado para a gente saber, na verdade, qual é o tamanho dele. A Bolívia se encarrega dele do ponto de vista da construção. E será interessante para a Bolívia também que a gente faça essa discussão, para a gente poder também prever fontes de financiamento adequadas para o projeto. Tanto daquelas instituições que nós queremos que sejam instituições regionais, como das não existentes. Cada um de nós, pelo menos o Brasil tem banco, tem outras instituições internacionais. Então, eu vejo assim, mas um pequeno grupo, não dá para botar os 12, mas dá para botar um pequeno grupo para fazer isso. Um grupo mais técnico e que vai submeter os chefes de Estado e as chefas de Estado. Seria nesse sentido, então, a minha proposta. No intervalo entre encontros bilaterais, a presidenta comentou o resultado do PIB, o Produto Interno Bruto. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e BGE, o PIB cresceu 1,5% no segundo trimestre de 2013, em relação ao primeiro trimestre do ano. Por que eu não fico contente com o crescimento, né? A presidenta Dilma Rousseff também falou com os jornalistas. São 12 países, esses 12 países são diferentes, então você tem de ter uma articulação para permitir que os 12 se sintam confortáveis dentro da Unasul. E você resolve os conflitos. Eu acho que tem de ter uma abertura, reconhecer onde tem conflito, tratar de encaminhar os conflitos, resolvê-lo. E nós temos tido essa prática. Acho que o que caracteriza a Unasul é justamente uma grande capacidade de cooperação. Tanto nesse aspecto agora da volta desse importante momento, que é a volta do Paraguai à Unasul, também todas as relações que são construídas entre cada um dos países integrantes. Por exemplo, a relação do Brasil. Acabo de ter uma boa reunião com o presidente, o Mala, e eu tenho certeza que essa relação com o Peru é uma relação que vai melhorar para o Peru e para o Brasil, tanto no aspecto econômico, né? Porque são trocas importantes que podem ocorrer entre nós, são investimentos de empresários brasileiros no Peru e vice-versa, como também com outros países aqui, né? O caso do Brasil com o Paraguai, né? Do Paraguai com o Brasil. E eu creio que criou-se aqui, dentro desse espaço regional de articulação, criou-se um clima muito importante, que para além de todas as diferenças que, obviamente, separam, são 12 países, né? Com 12 situações diferenciadas, se cria uma relação também de forte amizade. A senhora teve também uma reunião bilateral com o presidente Eio? Eu prefiro que eles, faz parte do respeito, apesar de eu ter patrocinado a reunião, eu prefiro que eles relatem a reunião, porque eu não tenho mandato para falar em nome dos dois. São presidentes de países que têm de ser respeitados na sua soberania, na sua autonomia. Mas eu quero te dizer que a minha avaliação, que foi uma reunião muito positiva, muito construtiva, e dela, tenho certeza, vai sair boas, eu acho, novidades para o conjunto da América Latina. E com relação à Bolívia, presidente? A mesma coisa. Acho que a manifestação, como já foi feita o relato para vocês, pelo nosso ministro chanceler, né? Pelo nosso ministro das Relações Exteriores, também transcorreu num clima de muita harmonia. Muito obrigada. E ao final da cúpula da Unasul, a presidência temporária do bloco foi transmitida do Peru para o Suriname. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E ao final da cúpula da Unasul,